É o único em quem eu penso cada segundo Como posso te esquecer se na minha mente só existe você? Nem sei quantas noites passeio acordada por horas em horas Comprei na minha mente constante sem freio rodando em memórias Yeah, isso só piora, yeah, piora cada vez mais Yeah, só piora e no final parece que tanto faz Você era o que eu esperava e hoje não temo nada Me mostra o caminho ao seu coração Será você minha realidade? Mostrei quem é de verdade Aqui estou e pronta pra amar Me diga se está pronto, pronto, como eu tô pronta? Me diga se está pronto, pronto Pronta pra amar 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 Pronto ou não, ponto alto, chegando agora ou nunca, outra vez a mesma história Contando será que ainda existe um final feliz? Se não há Romeu pra mim? Cores nem flores nesse jardim sem fim Fecho meus olhos pra não ver e sim Se eu te quero a certeza é agora sem nenhum talvez Se me quer venha me encontrar porque eu tô pronta Você era o que eu esperava e hoje não temo nada Me mostra o caminho ao seu coração Será você minha realidade? Mostrei quem é de verdade Aqui estou e pronta pra amar Me diga se está pronto, pronto, como eu tô pronta? Me diga se está pronto, pronto Pronta pra amar 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 Te sinto em cada parte de mim Me faz arder querendo você e apenas isso importa Não há nada mais que eu possa querer se tenho você